Olá, criançada, professor Rafael do União Brasil, tudo bem com vocês? Espero que estejam fazendo todas as aulas, que esteja dando tudo certo, que estejam tomando cuidado, que é o principal, não é verdade? Uma fase extremamente difícil, a cidade quase parando, todos muito preocupados, temos que nos cuidar, com certeza, não é? Não vejo a hora de estarmos reunidos lá no colégio, podermos voltar nossas aulas, aquela sensação, todo mundo junto, praticando, correndo, gritando, brincando, tendo atividade, calor humano, isso faz falta. Mas em cima de tudo isso, vamos nos cuidando, e começando nossa aula falando sobre a palavra respeito e educação, respeito com os pais, com os responsáveis e educação com todos, para que essa educação ajude a melhorar a sociedade, ajude a melhorar o mundo, perfeito? Crianças, dando início a nossa aulinha hoje, nós vamos fazer uma brincadeira, vamos relembrar uma atividade lá no começo que o professor fez, só que hoje nós vamos modificar um pouco, por quê? Porque ela vale muito como atividade física, Então nós vamos fazer a nossa peteca ao alvo. O que é peteca ao alvo, professor? Algo muito simples, já vou mostrar para vocês. Lá atrás o professor ensinou a fazer uma peteca, aqui dentro tem papel, o professor amassou papel, peguei uma fita, fiz uma bolinha de papel, peguei um paninho, enrolei e amarrei. Isso daqui é uma flanelinha, pede para mamãe, papai, alguém, uma flanelinha. Você pode fazer com meia, uma bolinha de meia, você pode pegar bolinha de plástico, aquelas bolinhas de plástico, enrola mais um papel por cima, ela fica um pouquinho maior, ou desse tamanho está ótimo para vocês. Você pega uma sacolinha de supermercado, abraça ela, aperta bonitinho e amarra, pode pegar uma flanelinha de pano, um paninho velho que não usa mais, até mesmo um jornal, você embrulha e vai fazer uma petequinha, porque a peteca nós conseguimos bater com a mão. E por que peteca ao alvo? O que acontece? Você pode fazer sozinho ou com alguém junto. Se você fizer com alguém, vai ser um trabalho de disputa também. Vai ser um controle de força para você bater, você vai ter que ter precisão, vai ter que ter mira. Aqui o professor vai estar em um espaço menor. Na sua casa você vai conseguir fazer um espaço um pouquinho maior. Você pode fazer no corredor, você pode fazer em um quintal, você pode fazer na rua com acompanhamento de um responsável, se a rua for tranquila, um espaço um pouco maior. O que nós vamos fazer? Nós vamos usar um balde, eu vou usar um balde aqui. Então o balde vai servir como mira, peteca ao alvo. O nosso alvo vai ser acertado dentro do balde. Se você fizer sozinho, você tem uma distância maior e vai praticar algumas vezes para ver se você consegue acertar. Se você fizer com alguém, vocês vão disputar quem vai conseguir, por exemplo, três bolinhas cada um, três petecas cada um. Você conseguiu acertar as três, o adversário conseguiu acertar as três, então vocês vão aumentar a dificuldade. Ah, eu acertei duas e ainda acertou uma. Ótimo, você conseguiu maior precisão de pontos. Então estipule pontos, estipule a distância, estipule. Professor, eu não posso usar um balde. Use uma vasilhinha, faça um círculo no chão, uma pedrinha, com qualquer coisa que você vá acertar dentro. Tá bom? O professor vai montar aqui e já eu mostro para vocês. Já. Olha lá, criançada. Uma petequinha com pano, uma petequinha com saquinho plástico, sacolinha supermercado. Vou chamar minha parceira aqui. Nós vamos fazer, o professor colocou um cadarço no chão, um barbante simples, para estipular a distância. Uma peteca para ela, uma peteca para mim. Nós temos que acertar dentro do balde. Jogou, errou, vai lá e pega e volta. Ah, professor, eu fiz várias petecas. Ótimo, você tem várias tentativas. Aí, é de vocês. Aqui nós vamos fazer cinco tentativas. Vamos lá, pessoal. Lembrando, você tem que controlar a força, você tem que mirar, você tem que ter precisão. Um, dois, três e... Valendo! Um ponto! Um ponto! Dois pontos! Dois pontos! Ufa! Três pontos! Acho que é o último amigo. Quatro pontos! Maravilha! Já volto com vocês! Já! Pessoal, o professor está aqui de volta agora. Perceberam a reação da atividade? Algo prazeroso, algo que você vai disputar, vai correr, vai fazer atividade. Trabalha a mira, trabalha controle de força. Aqui o professor fez usando a parede. Foi fácil, me ajudou. Se você fizer um espaço aberto, a parede não vai te ajudar. Então, se você jogar com um pouquinho mais de força, ela passa no alvo. Se você jogar com menos força, ela cai antes do alvo. Use alguém, chame alguém pra fazer com você. O irmãozinho, o amigo, o vizinho, o papai, a mamãe, o responsável, quem quer que seja. Essa vai ser uma atividade prazerosa, legal, disputando e tendo a nossa parte de atividade física também. Perfeito, crianças? Espero que vocês tenham gostado. Assistam, curtam, compartilhem. É muito importante, professor, pro meu trabalho. Mande uma foto, professor. Dá um joinha. Assista as aulas dos professores, aulas maravilhosas. Com certeza vocês irão adorar. Professor, aguardo vocês na próxima aula. Um super abraço pra vocês.